Venha, eu sou o Bruno Graffino, eu sou o Bruno Graffino, eu sou o Bruno Graffino, sim, então eu sou o Bruno Graffino. Qual é? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver! Eu não gostava de ir nele. Falta o... Certinho o cabelo dele na pegada. Deixa eu ver. Ainda não posso dar por... Só não sei o que significa CP. É CP. É CP. É só... É isso aí. Vamos terminar em morrer. Vamos! Uh! 10 gramas, eu só estava apertando aquele espalhão que não está aí mais? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desgramado, velho. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom bom bom... E a se... Não, não, não Ah, não! Ah, meu velho! eu ainda não tenho o que é preciso eu tenho que treinar mais você ganhou Aduuuu Destination e eu eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei eu sei que eu sei que eu sei que eu estou eu sei que 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, cara... Eu ainda não tenho o que tem. Eu tenho que ser mais forte. Eu tenho que ser mais forte. Eu tenho que ser mais forte. Agora eu tenho que ser mais forte. É lá. Ahn! Ahn! Levantando ali, dá aquele murrão. Ahn! Ele tá muito bem, ó. Eu ainda não tenho o que é necessário, eu tenho que treinar mais forte. Você ganha! Agora é aquele grandão. Chato, chato, chato. Eu também tenho o nosso caleiro. Pois é, eu não tenho nem vejo. Nem vejo essa. É hero! É hero! E aí Vamos lá! Desculpe! Ah, não entendi! Ih! Vamos lá! Não entendi! Olha! Oh! Ele já tava usando gati, hein? Eu sou hipogênita! Você perde! Tchau! Tchau!